Olá, amigos amantes do cinema. Bem-vindos a mais um Cineclube Casarão. Aqui você tem acesso a obras e documentários exclusivos, cedidos gentilmente pelos realizadores dos filmes. Hoje exibiremos o longa de ficção, Jangada. Mentiras, traições, pobreza e magia são os temas que cercam o enredo da obra. O longa-metragem retrata a vida de Jangada, um artesão que ganha a vida com a pesca e com a construção de barcos e se vê desafiado pela cegueira. A vida misteriosa do protagonista é o principal elo que une e influencia o destino dos personagens ao longo do filme. Luiz Mário Oliveira assina a direção e o roteiro da obra, realizado em 2017, e ainda dá vida à personagem principal. O longa é co-dirigido por Guilherme Verde, que também assina a fotografia juntamente com Paulo Duvalli e Jean Férez. Jangada é um filme que vai se revelando aos poucos e vale a pena conferir. Bom filme! Música 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 Então, Jean, é o seguinte. Você vai continuar tomando os medicamentos, tá? E vai voltar daqui a 30 dias. Tudo bem? Sim. Leve com você e passe bem. Obrigado, doutor. Voltagem. 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 Boa tarde. Boa tarde. Que isso? Vai sair assim, sem se despedir? Querida, eu tô super atrasado. Vou ter que viajar agora pro interior, tá? Tá bom. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Bom dia, doutor Abreu. Alô? Oi, meu amor. Tudo bom? Não, a Márcia vai fechar o consultório, tá? Ela vai desligar todos os computadores. Fala o seguinte. Eu tô com pressa. Tô indo pro interior. E aí, passa no colégio e pega as crianças. Tá bom? Que hoje não vai dar. Certo. Eu também te amo. Você sabe que eu te amo. Tá, um beijo. Olá, Messias. Tchau, doutor Abreu. Tchau. Tchau, tchau. 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 Que hora é essa, mulher? E você vai se deitar? Eu tenho muito trabalho pra fazer. Essa doença desgraçada. Tá me acabando. Me dê isso aqui. Tome sua água. Vai te deitar, homem de Deus. Tomei. 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 Tchau, tchau. 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 Zé Carlos, meu filho, te apressa. Vá onde teu pai? Não deixa ele andando sozinho, não. Já tô indo, mãe. Maria, o Jangada esteve essa tarde lá em casa. Minha irmã acha ele tão fraquinho. Pois é, eu não digo mais nada pra esse homem. Amanhã o médico vem aí. Então a gente vai levar ele no posto. É, as meninas me avisaram. E eu quero ver o resultado desses exames. Realmente, nós estamos muito preocupadas com ele. É, o médico vai dizer o que é que ele tem. É isso mesmo. Jangada... Já quieto, suas meninas. Então tá. Amanhã a gente vai. Tá certo, Elisa. Eu vou te esperar. É, Azito. Logo, logo eu vou ter meu barco. Oxe, onde já se viu passar a vida inteirinha trabalhando pros outros? Meu único medo é que tu mude de ideia e não trabalhe mais comigo. Ah, mas deixa de besteira, homem. Sabe o que eu quero trabalhar é com o senhor, seu Pedro. É, vamos ver. Vamos ver. Tudo que eu sei de pesca, tudo que eu sei de barco, foi o senhor que me ensinou, homem. Tchau. 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 Bom dia, Jangada. Bom dia, seu Pedro. E tu, Zito? Tá na lida mesmo, rapaz? Tô trabalhando com o seu Pedro. Zito tá aí, ó. Você é rapaz bom. Vou sempre trabalhar com o senhor, seu Pedro. É, um bom moço. Ô Pedro, esse barco aqui é o último que eu faço. Que isso, Jangada? Fala uma coisa dessa não, rapaz. Ainda vai fazer muito mais barco do que isso aqui, ó. Tô cansado, Pedro. Ô Pedro, eu posso batizar teu barco, Pedro? Eu posso... Dar o nome a ele? Isso vai ser uma honra, Jangada. Como é que tu vai chamar meu barco? Olhos do mar. É. Olhos do mar. Olhos do mar. Uma viagem fascinante. É, eu não sei não, Jangada. Esse nome... Olhos do mar. Sei não. Ei, Zé Carlos, pega um café aí, meu filho. Pega um café aí pra turma. Vamos trabalhar, vamos terminar esse barco aqui. E vocês fiquem à vontade aí. Bora, pai. Tá tarde. Amanhã tem muito serviço. Vai pra casa, Zé Carlos. Vai na frente. Não vou agora, não. Vai. Trabalhei demais. Traz outra cachaça aí, menina. Vai, meu filho. Vou não, pai. Passa na comida. Tchau. Tchau. E aí, pai, come in. E aí, pai, come in. Tá bom, pai, eu já disse tá bom. O senhor tá doente, pai. Doente? Doente. É que tudo agora, Zé Carlos, eu preciso de guia. Tudo agora eu tenho que me levar pra lá, pra cá. Aqui nessa praia eu não ando mais sozinho, Zé Carlos. É só guia na minha vida agora, Zé Carlos. Vá pra casa, Zé Carlos, vá pra casa. Jangado agora não é mais nada aqui nessa ponta de praia. Vai pra casa, Zé Carlos. Vou não, pai. Me deixa aqui, por favor, me dá. Não, pai, tá na hora. Por favor, vai pra casa. Eu não vou, não vou. Cadê minha cachaca? Não, tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus, não, não vou pra casa. Não vou pra casa. Vamos. Elisa, por favor, eu não vou. Eu não vou. Por favor, eu não preciso de você. Eu vou pra casa. Maria, Maria, por favor. Não, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Zé Carlos, deixa eu ficar aqui só mais um... Deixa eu levantar aquela história pro senhor. Ô, Alice, por favor, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Eu quero... Ô, Zé Carlos, esse é o bebê. Eu não queria até tomar banho. Mas vai, querido. O senhor precisa descansar, pai. Só, Zé Carlos, só pra beber, só uma, filha. Vamos aqui, vamos aqui. Deus, tá com sono. Mas vai, não dá pra descansar, Zé Carlos. Zé Carlos, meu filho. Vem jantar. Alô, Alice. Sente, Alice. Zé Carlos, covarde. Não aguenta mais. Que bebê, você precisa descansar. Porque amanhã tem que trabalhar cedinho. É. Não precisa estar bebendo assim, não. Não, eu nunca deixei de trabalhar por causa de cachaça. Tem que largar a cachaça de mão. E eu vou lhe contar aquela história que o senhor gosta tanto. Uma história. Aquela história. História de um pescador. É o Pedro. Não. É o Pedro? Não. Conta do Pedro, Zé. História do seu Francisco, pai. Ele é meu pai. Seu Francisco. Seu Francisco. Era um homem forte, vigoroso, inteligente, trabalhador demais. A comunidade todinha gostava de seu Francisco. Um dia, seu Francisco largou de pescar, foi fazer jangada. Aprendeu tudo foi comigo, aqui tudo é comigo, aqui tudo é aprendeu com teu pai. Trabalhava muito, seu Francisco. Porém, ele teve uma grande desgraça na sua vida. Pegou uma doença que foi terrível pra ele. E aí, seu Francisco... Não vou nada, Jhonete. Vou não. Se reflexe aí sozinha. Não vou nada. Ai, ai. Veja, né? Veja, garra, não veja? Você está vindo de onde ia sim, menina? Ai, tia, eu estava ali, me deixa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, gente? Com licença. Primeiro, pode entrar. Caso elas não apresentem nenhuma melhora, pode retornar. Tá bom? Então até lá. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bom, doutor. Seu Jangada, como é que está aí? Está tomando bem os remédios? Remédio não está dando nem nada. É, né? Fraqueza do nada, senhor. É remédio toda hora, doutor. Remédio toda hora, né? Remédio toda hora. O senhor tem que seguir. O senhor não pode ficar assim, não. Doutor, Jangada é teimoso. Não quer tomar o remédio direito. Sei. Tem as dietas também que ele não tem obedecido. E aí, seu Jangada? E aí? O senhor está seguindo a dieta? Tem o teu tomado aí, mas... Tem dado efeito de nada. É, né? É uma fraqueza terrível. Não, mas o senhor vai convalescer sim. Deixa eu medir a sua pressão aqui. Deixa eu ver o seu braço. Rapidinho. Coisa bem breve. Só levando um pouco aí. Bote aqui em cima. A doença está me matando. Doutor. Eu sei como é que é. É só ter um pouco de paciência. Ele é um bocado teimoso, doutor. É, né? Certo. Obrigado. Ô, doutor. Obrigado. Boa tarde, professor. Me dá licença, garoto. Eu tenho fome. E você, no vento por quê? Porque eles vão pegar o vento lá fora. Vamos pegar o vento lá fora. Caralho de comer. E vocês não vão para casa, não? Vai pegar a receita. Já vai. Bom, a verdade é o seguinte. Não baixaram as taxas. Tá? Elas aumentaram bastante. Muito mesmo. Em relação ao caso dele. E agora é irreversível. Infelizmente, pouco tempo nós temos ainda com o senhor Janara. E tenha fé em Deus. Em relação ao caso dele. É o que mais eu tenho feito, doutor. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. E melhoras para o seu marido. Obrigada. Moça, só um momentinho. Você é filha de Janara, né? Nossa. É uma pedra mesmo, viu? Foi muito bonita, viu? Muito bonita. É o seguinte. Dá pra você, tá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se meu pai morrer, vai fazer muita falta aqui na vila Nem me fale, irmã Eu quero muito nem pensar nisso Nem eu Ai, gente A vida nem tem sentido sem ele Se meu pai faltar Vou levar minha família pra morar na cidade Um dia Quem sabe E a gente vai viver de quê? Do que a cidade tem a nos oferecer Afinal de contas, são as três mulheres Eu topo? Não fale bobagem Vamos ajudar a Tia Maria? Vamos, meninas da cidade Alicinha? Oi, mãe Vem sentar com a gente aqui fora Quero não, mãe Deixa minha filha quieta, Maria Essa menina tá estranha Eita que essa passagem da Bíblia aqui é muito bonita, meus filhos Salmo 23 Aqui diz O Senhor é meu pastor E nada me faltará É linda essa passagem Você é caro, meu filho? Oi, pai Pega um café pro seu pai, meu filho Tu tá aí com sono, Jangada? Terminado de escutar essa conversa Pois é Tudo que tá escrito aqui na Bíblia Serve como ensinamento Falar nisso, Zé Carlos Tem ido à igreja? Faz tempo que não, mãe Zé Carlos tá trabalhando é muito Tá tendo tempo Nem de terminar as coisas comigo A Bíblia Joana? Sim, pai? Levante aqui. Você é caro? Eu vou me aquietar. Deixa essa porta aberta não, menina. Vocês notaram? O pai de vocês, cada vez mais, parece que está cansado. Se definhando. Música Moça! Só um momentinho. Você é filha do jangado, né? Você é muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo. Música Música E assim ficou pronto. Eita Zé Carlos, tu não vai almoçar mais em casa não? Mas e esse outro aí? Como é que eu vou mãe, se faz não cair. Eu vou trazer mais comida pra vocês aqui não. Sangada, larga isso e vem almoçar. História de ficar sem comer até uma hora dessa? Ainda é hora de comer a fome, Maria. Tu menino, não fome sabe por quê? Ei, vou deixar o seu sozinho aqui, pai. Peça Maria. 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 Tchau, tchau. 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 Zito? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Maria, se essa é a tua decisão você pode ficar tranquila se você confia mais uma vez a sua filha pode ficar comigo esse é o amor você quer ficar tranquila você vai tomar o frio 5g Eita, que chegaram cedo hoje, hein? Cedo, é? Quase que a gente não almoça. E aí, como é que foi a pescaria, meu filho? Foi marromeno, mas está dando para comer? Também esse mar está cheio de lixo. É muito lixo jogado dentro do mar. Ninguém mais cuida do mar. Quero saber como é que os pescadores vão sobreviver. O que é que o psicólogo ficou a fazer? O que é que é que se torna o caro do mar. O que é que se torna o caro do mar. O que é que acontece? O que é que é que se torna o caro do mar. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Música Vira atrás, vai mirando. Música 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 Boa tarde. Tem uma cerveja aí, por favor? Tem bem geladinha. Qual que você quer? Pode ser mais barata. A gente tá tendo bem gelado. E dona Raimunda, faça a vó aqui. Venha servir esse rapaz. Deixa agora comigo. Obrigada. A senhora é nova aqui, né? É. Cheguei aqui há pouco tempo. A senhora é de onde? Ah, meu filho. Eu vim de muito longe. Por que você tá perguntando? Não, porque eu sempre venho aqui. Nunca tinha visto a senhora. E você mora aqui perto? Sim, eu faço faculdade aqui perto. O que você estuda, meu filho? Filosofia. Ah, que bom. Sabe que eu tenho uma filha que também é estudante. Eu tenho muita vontade de trazer essa menina pra cá. Eu vou lhe mostrar a foto dela. A minha filha é linda. Olha a foto da minha filha. É Janete o nome dela. Bem bonita essa filha, viu? Todo respeito. É linda, né, filha? Eu vou até sentar pra conversar com você. Por favor. Eu vou contar essa história. Ela tem um sonho muito grande. Ela vai ser uma moça que vai realizar os sonhos dela. E eu tô fazendo tudo pra ajudar. Por isso que eu vim embora de lá pra cá. Não só por esse motivo. Na verdade, morreu meu cunhado. Meu cunhado, o nome dele é Jangada. Ele era um homem muito, muito, muito importante lá. Uma liderança do lugar. Um grande pescador. Sabe, meu filho, eu não vou botar mais os pés naquele lugar. E aqui, de vez em quando, vem gente de lá. Sabia? Uns amigos dele. Porque eles vêm fazer compras aqui pra confeccionar barco lá. E quando vem, eu peço notícia de lá. Sabe o que eu tô dizendo lá, meu filho? Que Jangada encantou. É, é. Diz que ele anda aparecendo por lá. Tu acredita nisso? Olha, eu vou dizer que até acredito, viu? Até acredito. Pois é, olha. Mais um motivo pra não voltar mais lá. Mas os pequenos de lá, todo dia vem com uma conversa dizendo que Jangada tenha aparecido por lá. É, compadre. É, compadre. É, compadre Pedro. Oi. Vamos chegando. Bom dia, compadre. Entra aí. Vamos sentar. E aí, compadre. Tem alguma novidade? Novidade nenhuma, comadre. Sumiu. O que terá acontecido com esse moço? Sei não, compadre Maria. Mas que ele tá vivo, ele tá. Senão os pescadores já tinham andado com o corpo dele aí em algum lugar. Eu achava esse rapaz meio estranho. E só vivia com conversa de pé de porta com Jangada. É... O Zito já tava estranho já fazia um tempo. E fala nisso, compadre. Como é que tá o barco? O barco tá andando. Tá andando. Já tá quase pronto. Qualquer dia desse tá pronto. É, compadre. O Zé Carlos foi pra feira junto com as meninas. E eu preciso cuidar no almoço. É, eu vou já cuidar também, compadre. Qualquer dia desse eu passo lá uma horinha. Ah, tá certo então. Bom dia. Bom dia. Só isso. Opa, minha linda. Tu não vai, tudo bom? Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?